oi pessoal boa tarde todo mundo bem todo mundo na paz de cristo hoje eu tô gravando aqui com um facão na mão gente tá vendo aí não precisa ficar com medo não só para limpar aqui os eu vou mostrar para vocês aqui nossos pés de pitaia tá vendo olha só gente que coisa linda mas não deu ainda gente nossos pés de pitaia nenhum então três pés que a gente plantou aqui olha o outro aqui e outro aqui esse aqui tá bem cheio esse aqui caiu várias vezes a galinha comeu eu amarrei eles aí agora não cai mais aqui não eu acho que aqui já é um fruto né não não eu tô doido para ver o fruto dessa bicha aqui em casa tá vendo pessoal olha aqui também vamos aguardar né ano que vem ela dá não é possível nossa amor já era para ter dado aqui tem uns pés de abóbora viu na horta a horta é meio devagar agora no inverno porque em inverno a gente fala assim porque aqui só tem inverno e verão né chuva e sol seis meses de sol e seis meses de chuva e aqui tá a hortinha tá meio devagar mas olha aquelas folhas de cebola parece um uma estaca de arueira tá vendo a grossura tem muita cheiro verde com o tanto de pimenta gente pimenta malagueta tá vendo tá perdendo aqui no pé e nós tem muita conserva esse aqui é um pezinho de alecrim alecrim mamão olha mamão aqui tá sobrando os passos eles não tô nem comendo tudo tá vendo aquele lá tem muito eles não estão nem comendo olha só que os pés de jabuticaba essa jabuticaba aqui gente é jabuticaba mesmo dessas que demora a dar né de enxerto não isso aqui vai dar vai dar um vai dar com 10 20 anos que ela vai dar jabuticaba mas eu creio que ela vai dar mais antes ainda gente que ele tava muito miudinha agora se desenvolveram bem nesse inverno agora olha o tamanho que já tá eu vou mostrar uma outra fruta aqui para vocês é o birimbá eu não sei como vocês conhecem na cidade na região de vocês mas aqui a gente conhece como birimbá ele é tipo uma pinha gente tá vendo só que ele cresce muito fica bem grandona mesmo tá esse aqui tá muito pequenininho e aqui já tá outro esse pé de pinha de de perdão birimbá de birimbá gente tem uns dois anos não tem nem dois anos ainda né tem um ano e pouquinho o tanto que ele tá carregado meu bem ele é diferente da pinha né ele é diferente mas é da mesma família olha olha aqui ó tá muito carregado gente olha o tanto que tem aqui nossa e ele cheira né olha só e quando ele tá maduro ele fica bem amarelinho olha o tanto aqui é demais ó menino vai ter que esconder essas galho olha lá em cima e ele fica muito grande se pesar né e mostrou aquela outra gente aqui é um pé de gota do Zeca nossa amor tão lindo parece flor de girassol né abaixa aí para o povo ver só cuidado para não quebrar isso aqui a gente trouxe uma mudinha com a Francisca que deu para nós lá de gente a 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 gente tá no tanto que tá bonito Nossa ele dá uma flor chique hein amor que flor linda e cheira é um santo remédio para o fígado ele é bem amargo viu ah não não acredito que ele é amargo com a flor tão linda amargo amargo e alegre né que com a flor dessa tão bonita Nossa Deus parece mentira e aqui mais mamão tá vendo mamão aqui ó tá escorado tá escorado para não cair ó gente o tanto de mamão e esse aqui é esse aqui é o papai esse mamãozinho aqui ó eu joguei a semente gente eu faço as mudinhas né jogo no lugar e depois eu vou só mudando olha aqui nessa região nossa aqui não tem bacaba gente não sei se vocês conhecem bacaba eu joguei aqui a semente falei tá vendo tá nascendo e nós vamos plantar ela na beira do corno tá vendo tem um monte e montinho nasceu muito olha só gente são seis muda de jabuticaba tá vendo uma duas três quatro cinco seis essas aqui também eu nós fizemos a muda e plantamos e tem o vídeo e tem o vídeo e aqui tem uma erva cidreira gente nossa essa erva cidreira é vida viu gente cheirosa viu você quer que tem minha acalmada o meu surto psicótico né amor e tu confirma ainda é verdade olha só gente o pé de maracujá que é o maracujá opera albinha mesmo tomou de conta aqui do pé de laranja tá vendo meu bem não mata não eu não sei eu acho que não sei não tem que fazer o cercado ali que tá tomando de conta até dá na moita de cana aham e tem nossa tá cheirando viu olha da cidreira viu tanto que ela cheira não tem nem o maracujá para mostrar mostra aqui para que ver a paisagem lá do pé de mandioca o pessoal vê o pé de seriguelo nós temos que pôr daí agora tá na lua boa tá a lua tá boa eu tô vendo que não tá vingando nem um maracujázinho não essa flor ali vai vingar mas olha que isso aqui tudo é flor tá todo no chão caído mas tem que ter paciência tem que ter o o zangão né pá e pois cadê esse o zangado um bisouro aquele que faz o pole né parece que é alguma coisa assim mas não tem nenhuma fruta e era para ter mas é assim mesmo tudo é não sei o que tá vendo esse aqui não esse aqui é acerola e esses três pés aqui é de pitanga tá vendo esses maior é pitanga tem roiaba lá na frente aqui nós cortou porque caiu né amor isso aqui a nossa mudinha de fava de bolota gente que era tão pequenininha vamos lá que eu vou mostrar ela para você aí e ver o tamanho que ela já tá e tem um vídeo né dela também tem vai ter um vídeo também das cocazinhas olha lá gente a turma elas vão aparecendo aqui a gente põe aqui dentro do cercado na época de chuva se molhar morre tudo vai ter o vídeo a gente pegando elas é gracinha aqui é outro pé de jabuticaba essa aqui já é de enxerga gente isso aqui já dá muita jabuticaba só que as galinhas não deixam a gente comer nenhuma aqui tem os pé de limão tai chi eu plantei eles ano passado também olha só comecinho eu plantei duas muda a gente tinha dois pés aqui já grande com a carga bem carregado mesmo e de repente eles morreram não sei o que foi aí esses aqui eu coloquei embaixo eu forrei de calcário bem forradinho e aí que plantei agora vamos ver se vai dar certo e olha só gente o pé de fava de bolota o tamanho que tá esse cresceu hein cresceu a mudinha era desse tamanhinho assim tá maior do que tu e muito né amor cheia de carne nossa tá tem muito maribondo aqui né mas é bom eles estão no habitat deles vocês estão vendo o que que é isso aqui olha como é que tá aqui no chão já ó tem meia hora que eu tô aqui chupando cana gente e tu nem me chama né amor eu levei lá um pedaço pra ela ó tá o coletadinho já no jeito tá vendo vamos descer o par nele aqui ó tem dois pedaços aí pessoal essa cana é muito boa essa aqui é a cana caiana original aquela caiana que é difícil você encontrar dela hoje tem que encontrar mais daquela outra mas o pessoal usa pra fazer ração de gado umas outras mas dessa aqui mesmo é muito difícil de encontrar gente vocês estão vendo essa moita aqui ó essa moita aqui eu trouxe uma mudinha lá do meu sogro desse jeito aqui ó desse tamanho aqui ó o tanto que já tem ó essa foi a primeira que eu tirei gente acho que não tem nem seis meses que eu plantei essa cana aqui mas você vê ó tem um vídeo amor que tu ensinando o povo pra plantar né isso tem um vídeo tá vendo ó o tanto de cana gente só trouxe uma mudinha dessa pra vocês verem o tanto que rende e o tanto que é bom quem planta colhe mesmo esse é o ditado mais verdadeiro que tem eu sempre gosto de trazer uma quando tem lá do meu sogro eu trago um abacate uma cana eu sempre tento fazer a muda o abacate ainda não deu certo mas vai dar eu vou conseguir tirar a muda porque aquele abacate lá do meu sogro é muito bom e eu vou fazer a muda dele pra ficar de recordação eu vou abrir e aí e aí e aí Vocês estão vendo o tanto que eu sou fera para descascar a cana? É, amor, mas essa tua facona aqui é boa. Essa aqui eu aprendi, isso aqui foi meu pai que me ensinou. Meu pai ia chupar a cana e aí nós ficava esperando. Ele disse, não, meu filho, pode dar o jeito de vocês aí. Tira a cana de vocês, corta. Do mesmo jeito com a laranja. Quero chupar a laranja. Hoje eu até gosto de descascar a laranja. Gente, isso aqui foi a pessoa que não sabe descascar nada, ó. Aí fica só esperando. E cortou os dedos tudo. E aí foi se virando, se virando e aprendi. Aí, apesar de meu pai ir lá descascar a cana para mim, eu mesmo tirava o que descascava. Pessoal, já que eu estou aqui chupando cana e mostrando a moita de cana aqui para vocês, eu vou mostrar para vocês mais algumas coisas aqui. Olha só como é que está aquele caixa de banana ali, gente. Olha o tamanho das bananas. Já está quase de vez aí. Já está na hora de tirar agora. Olha, gente. Essa banana roxa, ela é muito gostosa. Mas ela cresce muito, gente, o pé. Fica muito alto. E geralmente a gente tem que escorar, está vendo? Tem que colocar uma furquinha aqui, ó, para ele não cair. Não aguenta. Não aguenta. É muito alto e o caixa é muito pesado. Estão vendo? Essa muda de banana também, lá nos vídeos meus lá, tem um vídeo lá falando a respeito dessa muda. Eu andei 150 quilômetros para ir buscar essa muda. 150 para ir, 150 para voltar, né, gente? Foi 300. Hum, o maribundo ali chega a estar preto. Maribundinho, mexinho. Deixa de frente, bora ali. Pessoal, está vendo esse pé de abacate? Esse pé de abacate, quando a gente mudou para cá, ele já era grandinho, já. E já vai para 12 anos que nós estamos aqui. Ele nunca deu abacate. Eu estou todo ano, eu dou uma oportunidade para ele. Vou falar para a Franca que eu vou cortar ele. Não, não. Ele inflora, gente, que é uma maravilha. Mas não vinga nenhum. E esse aqui, gente, ó. Esse aqui já foi eu que plantei também, hein? Esse aqui é um pé de castanha do Pará, gente. Esse aqui é uma árvore muito grande. Mas eu vou deixar ela aqui, não vou cortar, não. Vou deixá-la. Olha o pé de cacau aqui, gente. Olha só, gente. Esse aqui é um pé de cacau. Está vendo o tanto que ele está bonito? Esse pé de cacau era pequenininho, mas eu acho que não tem nem... Foi ano passado. Deve ter uns seis meses esse pé de cacau, eu acho. Tem um vídeo dele plantando. Tem um vídeo dele aqui, um cupu. Eu interpalei. Um cacau, um cupu. Um cacau, um cupu. Está vendo? O cacau está desenvolvendo melhor. E esse aqui só não está maior, gente, porque... Quando eu plantei aqui, as galinhas veio aqui com as folhas dele todinhas. Então aqui já brotou. Mas não está muito feio, né? Está menor que o outro lá, pouca coisa. Eu não sei se vocês se lembram, gente. Mas tem um vídeo meu lá. Eu falei para vocês que tinha comprado uma muda de mamão. O seu Benevide tinha vendido para mim e falou que o mamão pesava 12 quilos. E aí eu até fiquei assim, fiquei calado para não desrespeitar ele, né? Porque ele é mais velho do que eu. E aí eu falei, aonde que existe mamão de 12 quilos? Vamos lá para vocês conferirem. Ele não está dando 12 quilos não, mas... Está no rumo. Está bem grande. Gente, olha o tamanho desse mamão. Meu bem do céu, tu é doido. O pé não vai aguentar, não. Olha. É mamão e tanto, gente. Pode até não dar 12 quilos, mas dá dois palmos grandes, olha. Chega ali perto para eu mostrar que tu lá perto para o povo entender o tamanho. Gente, coisa boa é a gente plantar e ver. Olha lá, gente. Olha esse mamão, gente. Minha mão todinha aqui pegando nele. Olha o tanto que ainda está sobrando. E ele está verde. Está verdinho, ainda está crescendo ainda. Para você é muito rápido. Esse pé de mamão foi rápido. Foi ano passado. Tudo isso aqui foi ano passado, né, mamão? Tudo foi ano passado. Pé de jaca. Pé de jaca, pé de ciriguela. Olha o tamanho que está o pé de ciriguela, gente. Já deu? Não, ainda não. Mas me disseram que tem que podar ele, gente. Cortado e eu estou com dó. Olha o tamanho que está o pé de ciriguela. Eu havia amarrado aqui, gente, para até ele enraizar bem, para não correr o risco de cair. Por isso eu cortei a cordinha agora. Olha, faz dó, mas eu vou ter que podar. Olha o pézinho de manga também, ano passado. Está vendo? Olha o tamanho que ele já está. Graças a Deus, está tudo desenvolvendo bem. E o pé de caju eu vi que está bonito, né, amor? Gente, aqui está o pé de ciriguela. Galinha comeu as folhas. Comeu as folhas dele, mas tem um ciriguela aqui, gente, na ponta, ó. Só um, tadinho. Está vendo? Eu doida para fazer um doce. Olha o pé de mamão, o pé de... De limão. Limão siciliano. Olha, a gente tem um ovo. Olha o tanto que está carregado, gente. É limão ornamental, amor. Nossa, ele se deu bem demais aqui, hein. Está carregadinho. Tem demais, mano. Ele nunca tinha dado esse tanto ali. Nunca. É porque a gente mudou, gente. Ele era lá no jardim, gente. Eu tirei e mudei ele para cá, Marrafa. E olha o tamanho que ele está. E olha o tamanho de limão. Nunca tinha dado desse tanto. Olha o pé de caju. Olha, gente, o pé de caju eu tive que podar. Ele estava alto demais. Então ele ficou torto assim. E aí eu podei ele. Coloquei uma estaca aqui, gente. Está vendo? E esse caju é do amarelo. Coloquei uma estaca para ele não ficar torto. Para ele ir retinho. Está vendo? Aqui é o pé de damasco. Olha só. Tem até um damasco aqui também. Olha, tem outro ali, amor. Tem outro pequenininho. Tem. Parece que ele é muito bom para dar fruta. Outro. E aí parece que os bichos comem bem também ele. Tem lagarta? Está o fruto aqui, gente. De repente a gente chega e ele sumiu. Desapareceu. Tinha dois aqui. Mais cedo? É isso antes. Faz muito tempo. Outro vídeo que eu fiz, ele já tinha dois frutos. E aí eu vi, passou uns dias, eu vim até aqui e não tinha mais nenhum. Agora eu fico e não me lembro o que aqui é. Olha aí, gente. Está bonita as mandiocas. Dá uma filmada aí para o pessoal ver. Pode ficar cheio aqui. É cada pé de mandioca, gente? Não, isso não é mandioca. É uma moita. A terra é muito boa. Graças a Deus o que é muito bom. Nós vamos limpar mais um pedacinho aqui para a gente plantar mais cana. Esse aqui é do mamão de metro também? Não, esse é outro espécie de mamão menor. Mas para tu ver, né? Eles não tem nem um ainda, né? É o comum. Aquele lá já tem mamão daquele também. Se madurecer ali, o frango come. Porque eles são altos. Nós mostramos ali um cacho de banana, gente, que estava quase de vez já na hora de cortar. E ali já está saindo outro, ó. Está vendo? Nós vamos tirar umas mudas desse pé de banana aqui e plantar lá embaixo ali, ó. Lá onde está aqueles mamãos. Lá é banana. De qual que é a banana? Lá é banana maçã. Ali é banana roxa. É, ali é banana roxa. Eu plantei três mudas ali. Pessoal, esse é o pé de maçã, está vendo? Está bem bonito. Mas dizem, pessoal, que tem que plantar mais, pelo menos dois, né? Perto um do outro. E aí não veio, né, amor? E a gente não encontra mais a muda lá no seu Benevide. Ele não está encontrando para pedir para a gente também. Ele vai para a Goiânia direto, mas não está encontrando. Que essa é que se adaptou melhor no clima quente aqui do Tocantins, né? Essa maçã. Não sei como é que é o nome dela certinho, não, mas... E aí a gente não está encontrando o outro, está vendo? Para colocar aqui do lado. O que eu vi, um seguidor meu, me deu uma dica que sempre que eu for plantar frutíferas, plantar três espécies. No mínimo, três espécies de cada. Que diz que é melhor para... Pessoal, esse é o vídeo de hoje, tá? Se você gostou aí, dê o seu joinha, curta, compartilhe nas suas redes sociais e fiquem todos na paz de Cristo, tá? Amém? Tchau, tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto